Já tentei lutar com minhas próprias forças Mas não consegui Gastar a minha vida pra ter resultado Não deu pra mim Pensei que era o fim Eu tentei navegar sozinho no mar alto Mas não deu pra mim Pensei que era o fim Eu quase naufragando olhei pro céu Pensei as promessas se acabaram por aqui Mas eu ouvi a voz do Todo-Poderoso Me dizendo assim, me dizendo assim Eu vou cumprir Cada promessa que eu te fiz Eu vou cumprir Cada palavra liberada Eu vou cumprir Descansa, filho, pois eu não sou homem Pra mentir Eu vou cumprir Vou cumprir Tudo aquilo que um dia te falei Pois quando eu te escolhi Eu não errei Deixo o ventre Tu és meu Só espera Pois o Deus que te chamou Não, 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 não Mas eu ouvi a voz do Todo-Poderoso Me dizendo assim Me dizendo assim Assim eu vou cumprir A promessa que te fiz Eu vou cumprir Cada palavra liberada Eu vou cumprir Descassa, filho Pois eu não sou homem Pra mentir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Tudo aquilo que um dia Te falei Mas quando eu te escolhi Eu arei Deixo o ventre, tu és meu Só espera Pois o Deus que te chamou Ele não é eu, não Ele é fiel Nosso Deus não é eu, não Ele não fala Nem fala Ele não é homem pra te Filho do homem pra se arrepender Ele não é eu, não Ele não é eu, não Ele não tem